Alô, você, meu brother, irmão, camarada! Tamo junto de novo porque eu acabei de chegar na França e trouxe uma receita que foi o primeiro restaurante que eu fui lá na França, chama Chile ou em Paris. É um restaurante belga e a especialidade dele, qual é? Mexilhões. Esses pequenos bichinhos aqui, opa, já tô botando fogo na panela, calma aí, Marcelão, pô, esses bichinhos aqui que ao cozer, eles se abrem. Se ele ficar fechado depois do cozimento, você descarta porque não tá legal. Mas esses são frescos, peguei no Mercadão. Chega toda sexta-feira, Mercadão de Pinheiros, tá? Fica a dica aqui pra você. Então panela no fogo, aí a gente vai fazer o quê? Uma colherada de manteiga, ó, manteiguinha. Vou colocar a cebola, eu coloquei Juliana, tá? Juliana é essa maneira bem fininha de cortar de lado a cebola, ó. Vou dar uma profusão de cebola aqui. Não tem tanta, tanto mexilhão assim, mas eu adoro uma cebola. Você vai ver que a cebola cumpre o seu papel no mexilhão. Cebola pra dentro, alho. Pego duas cabecinhas de alho, dou só uma, ó, opa, uma laminadazinha no alho. E alho pra dentro. Salsão. Já cortei o salsão, uns pedacinhos um pouco menor, um talinho só de salsão, tá? Vai o salsão pra dentro. Então, cebola, alho e salsão. Vamos dar uma mexida X. E deixa este negócio aqui pegando fogo. Deixa a cebola dar uma suada, dar uma amolecida. E daqui a pouco eu vou entrar com um pouquinho de vinho branco e deixar ele reduzir um pouquinho. Vou jogar, ó, umas folhinhas de tomilho também. Que o tomilho dá um gostinho especial nos mariscos. Aliás, em qualquer prato do mar o tomilho é gostoso, viu? Mas também cuidado, não exagera muito não, porque o tomilho também é forte. Dá um pouquinho só de tomilho. Pronto. Já tá pegando fogo aqui. Vou jogar um pouquinho de vinho. Ó, o vinho é importante, tá? Nessa receita. O vinho é bem importante. Eu coloco aqui mais ou menos uma xícara de vinho, um pouco menos do que uma xícara de vinho. Vou deixar ele reduzir. Ó, aí deu uma reduzidinha legal no vinho. Eu coloco os mexilhões pra dentro, tá? Aumento um pouquinho o fogo. Vou colocar uma mexidinha legal neles. Vou dar uma tampada de panela. Essa panela tem um truque pra fechar. E vou deixar entre 5 e 10 minutos ele já deve abrir. A hora que abrir, tá pronto. É tão simples quanto isso. Aí depois a gente vai pra redução do creme direito, que é a segunda etapa da cocção do mexilhão. Segura a onda aí. Vamos dar uma olhadinha. Ó, abriu. Dá uma olhadinha. Deu, ó, deu 6 minutos, tá? Não mais do que isso. Ó. Pode ver como já tá abrindo, tá vendo? Já abriu todas as conchinhas. Ó. Então tá na hora de tirar. Vou desligar. Vou dar uma temperadinha de sal, porque eu não coloquei o sal ainda nela. Vou botar um pouquinho de pimenta. Geralzão. Vou dar uma chacoalhada pra ajudar as que estavam recutando em abrir. Na verdade não tem nenhuma, tá? Só pra misturar o sal mesmo e a pimenta. E pronto. Desliga o fogo. E vamos tirar os nossos mexilhões. Deixa eu tirar. Beleza. Ó, eu tiro o mexilhão com toda a cebola. Vou tirar aqui pra você dar uma olhada mais legal. Ó. Tiro o mexilhão com as cebolas todas. Fica aquele cabelo de cebola pendurado nos mexilhões. Olha o que é este prato. Dá uma olhadinha nisso. Hum, ó. Não escapou. Ah. Essa comida é dos deuses. Nossa, que delícia que dá isso aqui. Você não acredita. Isso está bom. Ó. O que que eu vou fazer agora? Tem esse caldinho aqui. Então eu vou ligar o fogo de novo. fogo alto, tá? O fogo alto, tá? Vê se você consegue pegar a quantidade de caldinho que sobrou. É um pouquinho da redução do vinho branco e um pouquinho do caldinho que ficou do próprio mexilhão. Então, ele tá aqui dentro. O que que eu vou fazer? Fogo alto. E vou colocar um creme de leite. Vou deixar ele ficar nervoso aqui. Eu quero ver ele borbulhando bastante, bem alto e botar um creme de leite para o creme de leite dar uma engrossadinha. Aí eu vou colocar aqui por cima e servir com umas batatinhas fritas que eu estou fazendo aqui na paralela e uma torradinha de pão italiano. É assim que se come na Bélgica e na França. Chama-se moule frite. Moule, que é o marisco e frite, que é batata frita. Moule frite e moule com batata frita. É sensacional. Vai por mim, você vai me acompanhar. Espera aí. Agora eu vou colocar. Dá uma olhada. Restou o que? Um dedinho vai do líquido aqui, bem borbulhante. Aí eu vou colocar um meio potinho. Eu tenho aqui uns 150, uns 200 gramas de creme de leite fresco. E vou deixar ele pegar fogo aqui e dar uma reduzida também. A reduzida do creme de leite neste caldo, que já está com um gosto tremendo de marisco, vai ficar demais. A hora que eu jogar isso aqui em cima e servir este prato, você vai chorar do outro lado da câmera. Ficou prontinho. O creme de leite deu uma pequena reduction. Ele está perfeito. Aí eu vou jogar ele em cima. Cara, olha o que é isso. Dá uma olhada. Cara, isso é Paris puro. Isso aqui é chê leão. Isso aqui é moule frite à la creme. Aí eu fiz um pouquinho de batata frita. Estou jogando um salzinho aqui nela. Acabei de fazer a batata frita na fritadeirazinha aqui do lado. Coloco a batata frita e aqui uma torradinha. Um pão italianinho torrado, ó. Creco lento. Então aí, a gente come este negócio. Olha só. Isso aqui, lá na França, é tradição. Então a gente pega um marisquinho. Eu vou ensinar a você. Eu vou mostrar para você como é que a gente come este marisquinho. O primeiro, a gente tira aqui. Vou dar um degustation junto. Come, ele é delicioso. Tudo bem. Aí você pega a cebolinha, o salmão que vai comendo junto. Aí você pega as casquinhas. Não, vai separando as casquinhas que você já comeu. Aí você faz o seguinte, ó. Pega uma casquinha que você já comeu o marisco. Usa a mesma casquinha para pegar o outro marisco. Mergulha nesse molhinho sensacional, esse molhinho de creme. Coloca o marisco para dentro. Pega uma batatinha frita. Come a batata frita com esse creme todo. Pega um pãozinho, dá um crack no pãozinho. Joga ele para dentro. Aí você pega esse pãozinho aqui, ó. Afunda. Olha só. O pãozinho nesse molhozinho branco. Com o vinho. Com o creme de leite. Hum! 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 E come. Aí você pega uma colherdinha. No final das contas. Quando não tiver mais nada aqui. Você tirou todas as conchinhas de lado. Aí você pega esse caldinho. Aqui, ó. O caldinho do creme de leite com vinho. E... Como eu amo isso. Isso é sensacional. E você vê, é ridículo de fazer. Você vai fazer o maior sucesso no final de semana. Mas lembra que ele chega no Mercadão na sexta-feira. Tá sempre fazer ou sábado ou domingo. Ou quer saber? Vai no Ler Jazz. Aqui em São Paulo. Você vai comer uma mule frites sensacional. Eles fazem igualzinho. Sem tirar nem porra. É sensacional. Dá um clique aqui. Curte. Compartilha. Pá! Traz seus amigos para dentro do Na Cozinha do Polite. Estamos juntos. Obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau!